Setas, grandes, setas grandes, setas grandes, setas grandes, setas grandes, setas grandes, setas grandes, certo? O de vocês ele vai vir assim, travar. Para tirar, a seta tem que sempre estar por igual. Seta da base, com a seta grande. Então, você vai apertar esse botão. Se eu fizer essa posição assim, você segura mais. Eu vou fazer abertas e volta. As setas vão estar iguais, tá vendo? Setas por setas. Estão iguais, você vai tirar e colocar sempre por cima quando for colocar. Nunca coloca assim, o botão não entra, tá? Então, coloca setas por setas. Lá o toque, certo? Aqui, você sempre deixa esse botão liberado. Alimento do botão é assim. Você vai colocar quatro milímetros para três rosas. Aí, eu vou com os polegares aqui, ó. Um para frente. Três milímetros. Outro toque. Dois milímetros. Ou um milímetro. Uma carne para cá, carne, peixe, peixe, salão de cada vez. O alimento que está aqui dentro, gravativamente, você vai começar a escorar ele. Porque vai chegar um momento que ele vai parar de cortar. Então, eu vou com o botão pressionando para o alimento ir até o final, certo? Então, esse, essa placa você vai fazer. Patinhas, modelas com folhas. Então, folhas tipo o corpo, a selva, o recolho é nessa lanta. O cortador é da paleta. Para tirar a placa, está travada. Eu vou pressionar e fazer com que as setas novamente se encontrem. Volta. Você vai puxar mesmo para trás. Tirar por cima. A placa de ventos largos vem com o desenho palito e cubos. Então, assim que colocar, ele já vai ficar sobre o palito. Então, um toque para gravar. Alimento no protetor sempre vem com o protetor. Só passando. O tratamento, certo? Qualquer alimento que fique preso, nunca tira com a mão. Você vai misturar de um botãozinho para poder o alimento crescer. Para fazer o vinagrete, dá um toque na frente, certo? Empurra do mesmo jeito. Alimento no protetor. Vinagrete. Uma reta. Eu vou virar a minha mão aqui em 90 grãos. Reta, girar. Reta, girar. Reta, girar. Só girar a mão. E já tem os cubos para o vinagrete. Está bem legal. Está travado. Mesma coisa. Aperta e volta. Tirei a placa. A última lâmina é tudo que é menor. Espaguete de abobrinha. Espaguete de chuchu. O que você precisa na outra parte do cliente, é só passar o espaguete, certo? Ou, se você quer uma salada mais fina ainda, dá um toque sempre a frente. Só passar o salada crua. Mas digamos que você quisesse um risoto ou um estromo novo. Nossa, eu vou precisar em ser menor. Alimento no protetor igual ao que eu fiz com vinagrete. Reta, girar. Reta, girar. Outro detalhe, não importa o alimento. Vamos dizer, se você quisesse fazer isso com chuchu, para ele ficar desse tamanho, ele iria ficar também. Então, não precisa ser necessariamente só com tomate, cebola e pimentão. É para vir a mesma coisa? Enquanto o alimento é pequeno, a gente faz menos. Exatamente. Se você quiser assim. Minúcio. Minúcio mesmo. Minúcio mesmo. Só temperado. Se quiser fazer uma coisa, entendeu? Com tempero. Isso. Destrava, mesma coisa. Aperta ou botar. Queijo. Queijo. Para ralar também é nessa. Certo? Aqui, pode até o final. Aqui ele está gravado. Ah, não passa nada. Não passa nada. E ele vem explicando aqui que ele está apontando para o safe. Então, ele está na segurança. Tem as indicações dos padrões. Pode guardar. Exato. Aqui ele guarda. A lâmina menor, você vai pegar entre essas duas bolinhas que eu fiz. Vou colocar aqui ó. A lâmina maior por cima. Duas bolinhas nessa primeira peça. Aqui ele está travado. Então, ele está pronto para ser lavado. A única peça que vai ficar é fora. Isso aqui ele não tem risco. Se machucando. Para lavar, já o cuidado está limpo. Pode lavar com água sanitária, de ouro. Pode lavar. Eu só posso lavar ele depois que ele estiver travado. Está travado assim. Se você, no caso, tiver medo de, por exemplo, passar a luta desse jeito que eu fiz. Logicamente, eu geralmente não aconso os clientes. Então, assim. Você pega uma... Pode comprar uma escorvinha, alguma coisa assim. Ou faz uma coisa mais. Não pode. Mas lembrando que é o seguinte. Não tem erro. Porque é o seguinte. Assim que você colocar essa placa. Você pode empurrar até o final. Então, daqui ó. Você já consegue ver. Que ele está fechado. Tá? Para destravar. Lembrando que tem que apertar. Então, você nunca te empurrava. Com a mão aqui. Porque a lâmina pode soltar. E você... Assim ele está bem. Exatamente. Ou a mão. Certo? Então, pronto. Está tudo.